A Universidade Federal do Paraná, preocupada com o desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação, ainda mais preocupada no momento atual, lançou recentemente, com seus recursos próximos, editais para financiamento da pesquisa, do tipo edital universal interno, com recursos próprios, edital de manutenção, edital de apoio à organização de workshops. Nesse momento, mais uma vez, buscando e utilizando seus recursos próprios, a Universidade Federal do Paraná, no ação da PRPPG com a Proplan e a Reitoria, lançam o edital de apoio à publicação de periódicos internacionais. Nós vamos financiar, neste próximo ano, a publicação de artigos em periódicos internacionais, nos extratos A1, A2 e B1, para auxiliar, dessa maneira, a maior difusão da ciência produzida na universidade, a produção do conhecimento que aqui se faz em veículos internacionais de qualidade, para que, desta maneira, nós possamos atender à importante demanda dos pesquisadores dessa universidade, ligada aos cursos de pós-graduação, tanto docentes quanto estudantes de pós-graduação. No site da PRPPG, a partir desta semana, encontra-se ali disponível o edital, eu convido a todos a acessá-lo e lançarem as suas demandas para os papers, os artigos aprovados nesses extratos dos periódicos científicos internacionais, para os quais a universidade vai apoiar com até mil dólares para cada um daqueles textos aprovados para publicação. Dessa forma, utilizando seus recursos próprios, a universidade está enfrentando a grande crise e, nesse sentido, apostando cada vez mais no avanço da ciência, na sua difusão, através da pesquisa e da pós-graduação realizada no âmbito da nossa universidade. Convido a todos, então, dos grupos de pesquisa, dos cursos de pós-graduação, professores e estudantes a examinarem, a conhecer o edital e apresentarem-lhe as suas propostas.